No caso do torcedor do Vitória, que foi espancado, eu não sei quando vai acabar, não sabia? Essa torcida organizada, com um bocado de bandido infiltrado, no caso foi do Bahia, que espancou esse torcedor, ele está internado em estado grave no HGE. Marcos vai esperar um pouquinho só para falar sobre essa obra que está tirando o sossego dos moradores da região, porque eu volto com a Lorena Dias, toda linda no Rosa hoje, para falar sobre isso. Infelizmente, é como ela falou agora há pouco, isso não é coisa de futebol, isso mancha. A imagem do futebol, infelizmente, foi a primeira vez. Torcedor do Bahia já foi espancado, do Vitória já foi espancado, e essa quadrilha, isso é coisa de quadrilha, essa quadrilha insiste nesse caminho violento e criminoso. Eu volto então com você, Lorena. Pois é, Casemiro, é uma notícia tão triste, porque quantos amigos nossos, com orgulho do seu time, não saem andando pelas ruas, seguindo, ou saindo, muitas vezes do jogo, ou estava acompanhando o jogo na casa de alguém, veste a camisa, às vezes até a caminha do carro pode acontecer uma cena como essa. Diego Bispo, ele tem 27 anos de idade, na última segunda-feira ele retornava com amigos, inclusive ele passava em frente a um condomínio no bairro de São Marcos, quando ele foi abordado por torcedores de uma torcida organizada do Bahia, e foi agredido por esses homens, que estavam em três carros. Nas imagens é possível ver o desespero desses torcedores, que estavam com a camisa do Vitória, na tentativa de fugir das agressões, mas infelizmente Diego acabou sendo agredido aí, com chutes e barra de ferro, Casemiro. Uma situação muito triste, deixou a família dele desolada, como a gente tem falado ao longo da semana, inclusive o pai dele, Bira, uma pessoa que a gente conhece, né, da área também do jornalismo, cinegrafista, a gente tem acompanhado o drama dessa família, já que Diego, ele permanece internado aqui no Hospital Geral do Estado. Em nota, a polícia informou que um inquérito foi instaurado na central de flagrantes para apurar os crimes de lesão corporal, roubo, associação criminosa, rixa e promover tumulto praticados por integrantes de uma torcida organizada. Quase 30 homens foram detidos, levados por policiais até a delegacia, onde foram ouvidos e liberados. 20 celulares, um estilete, uma barra de ferro, uma pedra e dois cassetetes foram apreendidos, inclusive o celular de Diego e também os documentos dele foram levados por esses bandidos, né, por esses suspeitos aí que o agrediram e ainda segundo a nota da polícia civil, quatro pessoas foram agredidas por esses suspeitos, três delas já foram ouvidas. O único que não foi ouvido ainda foi, de fato, Diego, que permanece internado. Como eu falei anteriormente, até ontem ele estava na sala vermelha, ele já foi transferido para a unidade de terapia intensiva, UTI, mas ele permanece em coma. O estado dele é considerado gravíssimo. Ontem, uma equipe da TV Aratu conversou com a mãe dele aqui no HGE. Vamos acompanhar. Quando eu cheguei para poder ver meu filho, ele estava horrível, horrível. Meu filho não conseguia me identificar, eu falava com ele, ele não respondia, ele estava muito machucado, olho roxo, sangramento ainda no ouvido, ele ainda está muito agitado. Então, por essa agitação, ele não tem como estar consciente. E também, conveniente da situação dele, né, traumatismo craniano, sangramento na cabeça, e aí não tem como ele estar consciente. Até então, chegou o meu conhecimento que hackearam o Instagram dele, né, e aí estavam usando o Instagram dele como se fosse ele, e através desse Instagram dele, eles estavam ameaçando, né, ameaçando, tipo, ameaças, se gloriando pelo que fizeram com o meu filho. Entendeu? E isso é horrível, horrível. Como é que deve ser solto uma quadrilha dessa? Eu me pergunto, esses assassinos estão soltos por quê? Ainda hackearam o celular de Diego, o bispo, continuaram ameaçando, não só ele, mas a família. Olha, eu só vou personalizar a notícia, porque o pai dele, Bira, trabalhou com a gente. Pense num rapaz, tranquilo, amável, solidário, com paz no coração, é o pai desse rapaz que está aí. Agora eu pergunto, são 27, pelo menos, assassinos, bandidos? Bandidos! Que foram soltos. A polícia prendeu, a justiça soltou, estão tirando onda, vão bater de novo em torcedor. Vão bater de novo em torcedor. É bandido, é quadrilha organizada. Arrancaram a orelha de Diego, que teve traumatismo cananiano, está internado em estado grave. Como é que você não se revolta com isso? São seis horas e dez minutos, você já acorda assim, revoltado. Assassinos, bandidos, tem que pegar cadeia, sim. Covardes, covardes, gente covarde. Cinco colegas de Diego foram agredidos também, não estão em estado grave como ele, internado na UTI, como a Lorena acabou de mostrar, lá do HGE. Você não fica revoltado, não, porque eu fico. Passa tanta coisa pela minha cabeça que é proibida. Tem que prender esse povo, minha gente. O que está acontecendo, hein? O crime está na cara de todo mundo. Não tem dúvida, está na cara de todo mundo. Ainda tiveram a ousadia, esses bandidos. Se duvidar, faz parte de facção. Deve fazer parte de facção. Não é gente de família que presta. Isso é gente ruim. Hackearam o celular dele e estão ameaçando até a família. Ele é a família. A gente volta a falar sobre isso daqui a pouco, tá? 6 de 11, que seu dia seja bom, apesar dessas notícias ruins, da revolta que a gente tem diante de fatos como esse. Vamos dar uma olhada agora ao vivo no trânsito da capital para saber o que você vai contar pela frente. Olha a CM aí, o trânsito está tranquilo. Deixa eu mandar um abraço para a Bira. Deixa eu voltar a falar do caso do rapaz. Eubira, toda a força, toda a TV aqui está solidária com você. Sabe do seu caráter, da sua bondade, do seu companheirismo. Você é querido em toda a imprensa baiana. Trabalhamos juntos lá na Rede Bahia. Você trabalhou aqui uma época. Uma pessoa queridíssima. Toda a força e pode contar com a gente. Vamos lutar para que essa quadrilha, esse bando de marginal, pague por isso aí, tá bom? Vamos.